Olá, gente! Como você está? Eu estou bem, obrigada! E aí, eu vou mostrar para vocês. Toda vez que eu estou fora do país, eu me sinto mais madura, tá ligada? Eu me sinto livre, eu não sei porque eu tenho essa sensação. Eu me sinto capaz quando eu estou fora do meu país. Isso é muito triste, mas é real, cara. Eu sinto que as coisas são possíveis, tá ligado, quando eu estou fora. Enfim, hoje eu vou fazer um vlog de lojinhas do meu dia a dia aqui, no meu primeiro não, né? No meu segundo dia aqui em Londres. E eu vou mostrar tudo por onde eu vou passando. Eu não sei ainda qual vai ser o nosso itinerário, mas a gente vai no salão para a Claudia fazer a unha. A gente também vai em umas lojas. Vamos ao supermarket, eu vou mostrar a diferença de valores para você. Tudo aqui, então fica direitinho aqui, fica nesse canal, acompanha tudo, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Porque, né, a mana agora vai ficar viajando o mundo todo. E vai ser isso agora que o universo vai trazer para mim. É o que eu estou jogando para o universo, o que o universo vai trazer para mim. E eu quero deixar a minha vida assim, eu quero deixar, eu quero trazer isso para vocês. Carol viajando, Carol se tornando a próxima magnata, a próxima milionária. E eu quero abrir caminhos também, eu quero mostrar para vocês que também são capazes. Nossa, mano, que bad no meio do vídeo aqui, mas vai ser isso mesmo, entendeu? Porque é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero mostrar que como eu consegui chegar aqui, vocês também podem conseguir. Porque tudo é possível. E, mano, eu achei que eu não ia gostar de Londres, porque minha mãe tem que falar Ah, ela é muito cinza, ela não tem cor. Mas eu me sinto. Eu consigo me sentir, tá ligado? Aqui. E isso é bom. Sentir as suas energias, se conectar com a sua essência, saber que você está num lugar e se sentir segura nesse lugar, é muito bom. E eu vou mostrar, né, cortando esse vídeo assim, porque a gente sempre começa nessa... Nessa... Nessa conversa, para vir para algo gostoso. E agora a gente vai para algo gostoso, que eu vou mostrar para vocês o meu dia a dia aqui hoje, que é dia 7 de abril, em London. E espero a próxima parada, né? Porque eu não vou ficar só em Londres, gente. Então fica aqui, porque eu vou para outros países também. E eu vou mostrar tudinho para vocês. Vou mostrar agora aqui a janela da casa da minha amiga que eu estou, que eu estou na casa de uma amiga. E muito incrível que pareça, porque ela começou como minha seguidora, mano. E hoje a gente é super amiga. E ela falou, vem para Londres, come on, baby. Ok. E aí ela que me ajudou no meu inglês também, que é a Claudia, que ela é incrível. Vou mostrar elas na minha... Vou mostrar ela para vocês aqui na minha tour, né? No dia a dia. Mas é isso. Essa é a janela do lugar onde eu estou, tá vendo? E vocês podem ver que está começando a formar ainda, né? As arvorezinhas e elas caem nas folhas e depois voltam. A gente vai sair, né? Aqui você precisa desse cartãozinho aqui para usar nos transportes. Porque eles não aceitam pagar na hora, como no Brasil. Então a Claudia tinha isso daqui de algum amigo que ela emprestou. E agora ela acabou me dando para mim usar. E aí eu vou deixar aqui também quando eu for. Para ela usar para outras pessoas, para ela dar para outras pessoas. Né? Isso é legal. E aí eu vou recarregar para usar nos transportes. Aqui no London. Mas no London de transportes, acho que eu vou andar hoje pela primeira vez. Amiga, diz oi. Olá! Gente, olha aqui a Claudia que eu estava falando aqui no vídeo. Minha amiga agora. Eu estava falando como a gente se conheceu aqui. E aí esse daqui é um cartão de transporte que serve para tudo, né amiga? É. Serve para... Para metrô, ônibus. É, para metrô, ônibus. E você pode usar esse. Não é como no Brasil que você consegue pagar lá na hora e entrar. Não. É que você precisa desse cartãozinho aqui. E eu vou recarregar. E aí eu também vou precisar usar o meu passaporte para eu conseguir entrar nos locais que a Claudia falou. Porque senão eu não consigo. Nos bares. Nos bares. Nos discotecas. Restaurante também? Não, discoteca. É, para bares e restaurante eu preciso. Ah, então é como nos Estados Unidos, então. Mas nos Estados Unidos eu tirei xerox. Porque eles fazem como eles colocam numa máquina. Ah. Para ver. Assim eles controlam tudo quem esteve aí, sabe? Ah, então. Se acontece alguma coisa. Ah, ok. Então eu vou precisar disso. Também no meu passaporte para me frequentar discoteca, bares e tal. Gente, eu falei para a Claudia que eu estou me sentindo milionária aqui. Porque eu... Libra está cara, viado. Libra está caríssimo. Então tipo assim, eu estou com libras, né? Vou mostrar para vocês. Minha libra está levando um pouquinho hoje. Para votar, mas um pouquinho não. Estou levando cento e poucos de libras só. Porque eu estou tentando controlar para não gastar muito. Se eu levar muito, eu gasto muito. Então eu estou tentando levar no máximo cento e poucos de libras por dia. Para mim não passar disso. E aqui as minhas libras. Isso daqui é cinquenta libras. Isso daqui é cinco, cinco libras. E aí a gente tem as moedas que eu ainda estou... Porque foi uma luta quando eu morei nos Estados Unidos. Eu acho que eu demorei um mês para conseguir entender como é que funcionava as moedas. Então eu nem vou tentar... E aí aqui eu estou na mesma luta. E aqui tem as moedas. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui as moedas. Isso daqui é cinquenta. Não me borrar. Outra carta aqui, olha. Agora eu estou nas cartas. Essa daqui é como... É cinquenta, né? Não cinquenta centavos. Cinquenta... Como eu sei? Fifi. 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 Lá aqui em Brasil, cinquenta centavos. Vai te querer. Fifi. Eu tenho que te dizer... Ah, eu acho que isso daqui é... Ai meu Deus. Eu acho que isso daqui é... Um centavo. Um centavo. Um pi. Acho que é como um centavo. Esse daqui é... Two pi. Um centavo. Um centavo. Um centavo. E é isso. E esse aqui é... Twenty... Twenty... E vinte centavos. Falta também de um real. De um... One pi. How are you saying? One... One... Carol, essa camisa tá super... Não passada. Qual? Amiga. Não dá nem pra ver, amiga. Eu só uso o vovô pra uma rotada. Eu só uso... Doors Clothing. Sim, a gente tá indo agora. Onde a gente vai, amiga? Vamos pro Axe Bridge. Comer? Sim, comer. Comer. Fazer shopping visitado. E fazer shopping visitado. E a gente chamou um taxi, porque às vezes aqui táxi é mais barato. Hello. Do que lugar? Yes. I'm coming in two minutes. Yes, exactly. So doors and home. E eu vou pegar. It's so, so, so cold. Nossa, tá muito frio. Ai, eu preciso... Eu preciso comprar uma luva. Puxa, gente. Oi? Yes. Nossa, como eu fico linda em outro país, olha. Tá que nem a Barbie. A Barbiezinha. Gente, a gente chegou na nossa primeira paradinha aqui. Olha que lindinho. Onde é aqui, amiga? É o Axe Bridge. Axe Bridge. Gente, aqui é muito lindo. Eu tô apaixonada. Tem várias lojas. A gente, mas eu com um cara cantando aqui. Muito legal. E é bem enorme, como vocês poderam ver aí no vídeo. A base é bem gostosa, sabe? Eu tô com a gente chorar. Eu tô muito emocionada quando eu tô em outro país. Eu não sei qual é a energia que eu sinto. Essa é uma energia muito diferente. Muito boa, sabe? Muito gostosa. Gente, eu tô vendo que eu sinto muito frio nas mãos. Gente, eu tô super emocionada. A gente tava... Mostrei pra vocês, né? A gente tava... Passou ali... Assim que a gente chegou aqui, João D'Oroto cantando tão bem a voz, sabe? Uma voz suave. Eu gosto muito desse... Dessa vibe... É... Dessa vibe fora, sabe? Eu me sinto muito bem. Nós amamos Londres. Sim, eu amo Londres. Londres, USA, Caribe... Caribe stay in... Curaçal. Aquele barzinho aí que eu tô dizendo pra gente vir hoje. Ah, e hoje a gente vai vir num barzinho aqui. Físicamente inglês. É, e a gente pagou bem barato. No caso, a gente pagou... 10, 10 libras. Quando ele falou, eu entendi. Eu até achei que tava errado. Eu falei, Cláudia, quanto que é? Eu achei tão barato. Eu falei, Cláudia, 10, que eu tinha entendido, 10. Eu falei, não é possível, tão barato. 10. Gente, agora a gente está na Primark. É uma marca só, né? A Cláudia falou que aqui é super barato. A gente veio aqui pra ver umas lojinhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pronto. Ai, enfim. Cláudia quer me falir aqui. Na Primark. Acho que eu acabei de montar um look por 23 libras. Né? Porque eu não preciso de usar nada. Então, eu montei um look por 23 libras aqui na Primark. Ai. Mas você pode colocar muito... Montar muito aqui. Sim. Gente, essa é a sessão de bisaterias. E você vê com 2 dólares. 3... 3... 2 libras. 3 libras. Gente, eu coloquei uma lupinha. Aí ninguém tá entendendo nada, né? Porque aqui pra eles é como se estivesse, tipo assim, sal. E todo mundo me olhando com a luva na mão. A Cláudia, olha se eu colocar a luva. Eu falei, vou colocar. Porque eu estou muito frio. E eu sinto muito frio nos dedinhos. E eu tô esperando a Cláudia que ela está fazendo a sobrancelha. A gente parou aqui no shopping. Ela tá fazendo a sobrancelha. Eu vou fazer umas compras que eu vou mostrar pra vocês depois. Como é que foi? Se aqui você fica com... Gente, os produtinhos da Rihanna. E quem ainda não tem no Brasil, né? De skincare. De skincare, né? Esse daqui custa 32 dólares. 32 libras que são miniaturas, tá? E aí vem... Demaquilante, né, amiga? Demaquilante, creme, protetor e gel. Gente, estou numa loja que ela... Antes que a minha sacada falou que aqui era 1 livro. Agora é até tipo 2 libras, 100 libras. E ela tem outros preços, né? Mas é bem baratinho aqui. Eu comprei agora... Amiga, deixa eu... Amiga, me mostra aqui. Eu comprei agora aqui meus chocolates. Eu peguei 2... 2 libras. Né? Eu vou pagar, né? 2 libras nesse M&M. E 2,50. No ferrilo rochê. E agora eu estou procurando meu adaptador. Porque eu trouxe minhas coisas no notebook. E tal. Mas é diferente. Sim. É diferente. Gente, eu estou indo com a Calde agora. Pra finalizar. Dia. A gente foi no mercado. A gente comprou coisas super baratas. Várias coisas no mercado. E pagamos 13 libras. E agora a gente está me vindo. Aqui é o mercadinho, né? Pra colocar energia. Porque aqui você coloca... Aí você recarrega a energia. E quando você chega na sua casa, você coloca lá. Gente, a gente foi tentar colocar energia. Não tinha energia. A Calde já falou que ainda tem. Vocês estão vendo, né? A máquina não está dando. A máquina não está dando. Hoje... Vou ficar sem luz. Ela está funcionando. Vou ficar sem luz hoje, gente. A Calde está me deixando. Ela vai me deixar tomar banho nesse frio. Nesse frio. Entendeu? Amiga, me mostra aqui pra mim ver. Tarão. Amiga, mostra aqui o negocinho pra mim. Pra que serve esse cartão? É pro gás. Ó. Você recarrega o gás aqui. E a energia aqui. Tá vendo? Um é pro gás. Outro é pra energia. E você recarrega no mercado. E aí, quando você chega em casa, você coloca no local. Se acabar, você fica sem tudo, meu amor. E é isso. E a Calde vai me deixar sem tudo hoje. Não, ainda tem emergência. Tem emergência? É. Eu não gosto de banhar emergência. Então ainda dá pra até amanhã? Sim. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente aperta aqui. Aí tá o wait. E a gente espera. A gente espera ficar verde ali, como no Brasil. Pra gente atravessar. Tá? E os carros já é do outro lado. E aqui, gente. O carro é do outro lado. Ó. Ficou verde. Aí a gente atravessa. Bem bonitinha. Nossa, tá friozinho. E aí, agora a gente vai apertar o outro aqui. Porque tem vários. É, mas como não tem carro, a gente já vai passar direto. Mas se não, a gente apertaria um outro ali. Mas não é aconselhável. Mas não é aconselhável. Mas como não? Não, a gente faz isso no Brasil. Vai falar, tipo, brasileiro que não é aconselhável. Brasileiro que passa até dando cambalhota. Ah, eu sou acidentada, entendeu? Ah, é. Ah, é verdade. Sou ruim. Mas é isso. Ah, gente. Hoje mesmo que estamos aqui, nós estamos aí. E temos aqui na mesa. Esse é o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu segundo day em London. E aí amanhã a gente vai fazer outro vídeo. O que a gente vai fazer amanhã, amiga? Amanhã vamos pro centro de Londres. Ah. pras lojas, pro Piccadilly, os eutrões. E os monumentos. Os monumentos. Os monumentos. Minha mãe é a mar. Nossa, calma de levar no canal pra monumento. Eu odeio. Mas agora eu tô numa fase mais culta da minha vida, entendeu? É. Mais adulta. Se vamos pros museus. Não, gente. Eu tô mais culta, entendeu? Eu tô mais culta na minha vida. Então, ok. Minha mãe vai amar isso. Minha mãe vai amar saber que eu estou com uma amiga culta em London. Quando eu saí de casa, minha mãe falou assim pra mim. Ai, vai nos museus. Vai no cemitério, tá? Se divirta. Mas vai conhecer a cultura. Ai, eu falei. Ok. E realmente. Mas é isso. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. E agora vocês vão me ver muito viajando. Porque eu estou numa nova fase preta magnata. É, pra dar like. É, dá like, tá? Tchau.